Vou sortear agora aqui algum inscrito pra ganhar 60 dólares no csgo.net agora! Usando, é claro, o cupom SORTE! Eita! Reinscreva-se! Passou também! Fernandon! Passou também! Luiz Ensan! Passou! Mano, 60 doll. Vamos tentar montar um inventário pra ele, velho. Deixa eu ver o que o inscrito tem aqui. Ó, ele já ganhou uma... Nossa, ele é inscrito há muito tempo, tá? Porque na época que essa butterfly valia 166 dólares, é muito tempo atrás, tá? Hoje essa butterfly é no mínimo 400, 500 dólares. Papo de 2018, 2019, mano. Que é o inventário dele? Tá aqui, ó. Ele não tem mais muitas skins. Ele tem uma alpa, ele tem 1.4. Mas, ô, mano, guys, eu acho que é mais interessante a gente conseguir um inventário pra ele do que a gente tentar uma faca só, tá ligado? Eu acho que é interessante. Vou usar, é claro, o cupom SORTE, que dá 40% de bônus. 60 dólares virou 84 e dá pra gente tentar montar um inventário completo pra ele, velho. Completo assim, M4, AK, naquele jeitão, tá ligado? Se sobrar dinheiro, a gente vai em busca da faca, tá ligado? Tá aqui, ó. Seu pagamento foi feito com sucesso. Estamos com 84 dólares. Cupom SORTE fez 60 virar 84. Então quem quiser depositar aí cupom SORTE, 40% de bônus. Vamos lá, men. Aprimoramento. Vamos tentar pra ele primeiro uma K47. Porra, uns 20 dólares, mano. Porra, a Imperatriz é dream, tá ligado? Vamos na Imperatriz. 19.19. Impossível essa skin não vir com 19%, mano. Na moral, 19.19, irmão. 19 é isso, hein? Não pode não ser de primeira. Mais uma. Talvez não de segunda. Talvez não de terceira. Pode. Talvez não de quarta, meu Deus. Mano, essa K tá zicada desde ontem, irmão. Pega essa porra. Ah, mano, quer saber de uma coisa? Já tô puto. Uma K47 Casey Harden. 2% só pra tirar a zica. Tem que ter. Longe pra caralho é isso. Pega! Eu falei! 60 dólares virou a K47 Casey Harden de 114. A intenção era montar um... Nossa, nem precisava de tudo isso. 2% pegava. Mas tá lá, velho. Ganhei uma K47 Casey Harden pra ele, mano. A intenção era montar um inventário inteiro e tal. Mas porra... Eu já tava ficando puto com aquela K, Imperatriz. Peguei uma K47 Casey Harden de 115 dólares pra ele. E vai vir Blue Jack. Cupom Sorte. Cupom Sorte. Cupom Sorte te dá 40% de bônus. Ah! E usando o Cupom Sorte, você participa do sorteio mensal de 7 facas Gamadoplers e 7 luvas verdes. Sorteio incrível que vai ser realizado no dia 1º de janeiro de 2023. Ou seja, ainda tem esse mês todo pra vocês participarem. Tem aqui, ó, Adagas Sombrias Gamadopler, é claro. Falcon Gamadopler. Flip Gamadopler. StatTrek. Bayoneta Gamadopler. M9 Gamadopler. Carambit! Gamadop... Butterfly. Ai! Butterfly Gamadopler. Chegou a cara do inscrito. Já vamos aceitá-la. Tá lá, veio o Veteraninha. Naquele jeitão. Vale 637 reais. 121 dólares. Dobramos o valor depositado. A gente depositou 60 dólares. Pegamos uma skin de 121 pro inscrito. Vamos ver como que ela tá lá dentro dela. Ué, go! Ó! Ó! Bonita! Tem seu charme, tem seu charme. Tá bem dourado aqui nessa posição aqui, ó. Bem douradinho. Depois azulzinho aqui, legal. Legal, legal. Top, top. Tá maluco, velho. Aí, ó. 0.87 no float dela. Mano, espero que você goste bastante desse presentão do Salon aí pra você. Lembrando aí, novamente, CSGO.net, com a sorte. Hoje ganhamos aqui uma K47 Case Harded pro inscrito. Uma quantidade razoável de azul. Um dourado bem significativo aqui na parte de cima. Eu gostei muito e o que importa é que o inscrito, com certeza, tá muito feliz. Muito feliz mesmo. Parabéns, meu lindo. Cupom SORTE lá no CSGO.net. Be my heartbreak, be my one-on-one. Be my only one, you're my only love. Be my heartbreak, be my one-on-one. Be my only one, you're my only love. Message, hit me now, hope you get the message. Get the message, who are you texting? It's not me, then bae, who are you texting? Hit me back, I hope you get the message.